Olá, tudo bem? É carnaval e aqui no Orofino em Campo a gente não perde o ritmo. Hoje você vai ver uma cooperativa gaúcha que incentiva os produtores a investirem na reprodução bovina. Tem ainda o quadro Isto é Orofino com o projeto para as funcionárias grávidas da Orofino Saúde Animal. Fique com a gente! E na comissão de frente da nossa edição está o sítio Santa Bárbara, localizado no interior de São Paulo. A alta produção de leite é graças aos manejos de nutrição e de sanidade feitos na propriedade. Veja esse exemplo. Santa Rita do Passa 4, região montanhosa e com clima mais fresco. Ideal para a produção de leite. Seu Lauro enxergou este potencial, deixou a cidade e veio para o campo investir em pecuária. Somos da cidade, gostamos da terra, o lugar é bonito e investimos aqui em pecuária de leite. O sítio Santa Bárbara tem cerca de 130 bovinos da raça holandesa. As bezerras são criadas no sistema argentino, em casinhas com água e comida. Quando crescem, os animais são divididos em lotes e, de acordo com a categoria, recebem um tipo diferente de silagem. Cada vaca tem que comer 4 kg de ração. Não pode faltar comida. Tem que ter o peso certo, né? Se você passar um pouco a mais fácil, passar por menos, falta depois. E aí dá prejuízo depois na produção. Prejuízo depois. Se você bate a ração para 4 dias, tem que dar os 4 dias certinho. Se sobrar, já tem prejuízo para o patrão depois. Tem que ter todo esse cuidado aí e o gado tem que comer direitinho. Tem que comer, senão não dá leite, né? Para que o alimento chegue com mais qualidade aos bovinos, a silagem recebe o inoculante silobac. O silobac conserva melhor o alimento. Conservando melhor o alimento, o alimento vai chegar mais palatável, com um cheiro melhor. Então o animal vai buscar mais esse alimento. E o leite entra pela boca. Então ele consumindo mais, ele vai produzir mais. O resultado de uma boa nutrição é um uberi mais farto com muito leite. Produção que pode ser prejudicada se não tiver um bom manejo sanitário. A mastite traz muitos prejuízos e pode colocar em risco o potencial leiteiro do rebanho. Por isso é importante atuar na prevenção desta doença. E o melhor período para prevenir é durante a secagem das vacas. Depois da última ordem, o trabalhador deve fazer o pré-dipping, secar os tetos e higienizar a região com álcool. O próximo passo é aplicar o antibiótico mastifim vaca seca e massagear o local. Em seguida deve ser feito o pós-dipping. Por último, o bovino recebe na tábua do pescoço a vacina Mastiklus BR para a prevenção da mastite. A Mastiklus BR é uma vacina descarte zero de leite, faço aplicação. É uma vacina completa. Ela atinge 13 bactérias que causam a mastite nos animais. O sítio Santa Bárbara adotou o protocolo de secagem das vacas com a vacina e teve excelentes resultados no controle da infecção. Melhorou bastante, caiu bastante o mamite e bastante, bastante, melhorou. Controlou? Controlou. Controlou bem. E com isso menos prejuízo? Menos prejuízo. Mais leite, menos prejuízo. Melhoramos muito o resultado da fazenda. Está sendo bem positivo aí, esse protocolo. Orofino e sítio Santa Bárbara. Uma parceria que dá resultados. Produzir mais, a gente busca todo dia ter mais lucro, uma consequência. E entregar um produto com sanidade para o mercado, um produto bom que o mercado quer. E as mudanças nessa área são muito grandes. Todo dia, cobrança por um produto melhor, para os produtores e para a indústria do leite. Então, essa preocupação é constante. E o assessoramento do pessoal é fundamental para nós aí na sobrevivência do dia a dia. E o enredo agora é sobre reprodução bovina. A reportagem que você vê agora mostra como a cooperativa Santa Clara no Rio Grande do Sul incentiva os cooperados a investirem na inseminação artificial em tempo fixo. Na fazenda de Alcemir, um dos cooperados da Santa Clara, a produção diária é de mais de 700 litros de leite. Para os próximos anos, a meta é aumentar a produtividade da matéria-prima. Por isso, conta com o auxílio da inseminação artificial em tempo fixo. O trabalho é realizado com os produtos da linha de reprodução Orofino. A IATF hoje, ela vem para suprir um problema sério que todo aumento de produção ele acaba ocasionando. Ou seja, quando nós selecionamos animais para altas produtividades de leite, ou seja, uma vaca que produz 40, 50 litros de leite, ela tem uma dificuldade enorme de manifestar o seu sil. Ou seja, é um procedimento fisiológico que esse animal tem, que o seu sil fica comprometido de ser visualizado. A maioria das propriedades rurais associadas à cooperativa já trabalha com a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. A técnica facilita a vida do homem do campo, que busca produzir mais e melhor. A Santa Clara é uma das pioneiras no uso da inseminação em termos comerciais. Em 1954, começamos a inseminação, quer dizer, na verdade, outras pessoas, não éramos nascidos na época, né? A inseminação de sêmen fresco, na época, não tinha sêmen congelado no Brasil ainda. E quando o Brasil começou a importar touros provados, a Santa Clara também foi uma das pioneiras a usar esse tipo de material, né? E nos últimos 15 anos, a gente tem acelerado esse progresso e convencido os produtores a sair dos touros bons e apenas para os touros excelentes. Os técnicos da cooperativa, em parceria com a Orofino, orientam os produtores sobre a forma correta de aplicação dos produtos. Esse acompanhamento contribui para o sucesso do programa de melhoramento genético desenvolvido pela cooperativa. Essa parceria, como a gente sabe, é uma parceria onde todos ganham. Ou seja, a cooperativa Santa Clara, juntamente com a Orofino, ela tem por objetivo atender o seu produtor de uma maneira bastante completa. A gente sabe que a gente tem um batalhão de ferramentas hoje para atendimento do produtor, porém se faz muito presente esse trabalho de assistência técnica e difusão do conhecimento para os produtores. Quem coloca na ponta do lápis os benefícios que a IATF traz para o rebanho, chega à conclusão de que realmente vale a pena investir na técnica. Com esse argumento, mais produtores associados à Santa Clara têm buscado incrementar a genética dos animais. O custo de criação de uma anuvilha hoje, desde que ela nasce até dar o primeiro parto e começar a produzir, está em volta de R$ 3.500. E o lucro do leite, o lucro histórico, é em torno de R$ 0,10 por litro de leite, tirando todos os outros custos. Então o produtor precisa de duas lactações para pagar a anuvilha. Nós temos que ter vacas que durem mais de duas lactações, 3, 4, 7, 8 lactações, para que deixe lucro para o produtor. A cooperativa Santa Clara conta com trabalhos de mais de 3 mil produtores de leite de cerca de 90 municípios gaúchos. Com a entrega da matéria-prima dentro dos melhores padrões de qualidade, a empresa cresce junto com o cooperado. Nós hoje temos 4.700 famílias associadas à nossa cooperativa. Destas, 3.200 famílias produzem leite, localizadas em mais de 90 municípios aqui na Serra Gaúcha. Se nós trabalhamos com eficácia e com eficiência, se nós pusermos os nossos dons a trabalho, os dons coletivos dos funcionários e tudo, ela tem toda a possibilidade e com certeza ela vai progredir. Porque o futuro está nas nossas mãos, vai depender das nossas atitudes, do nosso empenho, da nossa dedicação e do nosso otimismo, da nossa boa vontade. E da honestidade de todos que trabalham aqui conosco. Os cooperados da Santa Clara usam a linha de reprodução Orofino na inseminação artificial em tempo fixo. Saiba mais sobre esses produtos nesse site que está na sua tela. Já curtiu a página da Orofino Saúde Animal no Facebook? É um bom lugar pra você ficar por dentro do que acontece aqui na empresa. É facebook.com.br Orofino Saúde Animal. A seguir tem Mamães de Ouro no programa. Um projeto voltado para as funcionárias grávidas da Orofino. Não sai daí, eu volto já já. Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário FOSS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. FOSS. Seu rebanho em ótima fase. Programa está de volta. E para encerrar o desfile de hoje, tem o quadro Isto é Orofino, com o projeto para as funcionárias gestantes da Orofino Saúde Animal. Entenda como funciona essa iniciativa. Ser mãe foi um dos momentos mais felizes da vida de Janine. Uma fase que pode trazer insegurança e medo, mas que passou com tranquilidade por causa do apoio que recebeu da Orofino. Eles sempre foram muito atenciosos comigo, deixando sempre bem claro que o que importava era a minha saúde e a gestação, o meu filho. Então sempre me deixaram bem tranquilos e à vontade para eu fazer o que fosse necessário. Como Janine, são várias as colaboradoras da Orofino que ficam grávidas todos os anos. Período especial da mulher, que é recebido com festa pelos colegas de trabalho, como se fosse uma grande família. A gente sente o acolhimento, o carinho dos funcionários, desde a hora que a gente chega na empresa até o momento que a gente vai embora. A preocupação é a mesma com as funcionárias de todos os setores. Valéria trabalhava em uma área restrita e de difícil acesso. Por isso, foi transferida para um lugar no mesmo departamento com mais conforto e segurança, para nada prejudicar o período de gestação. Eu achei que isso foi uma decisão muito interessante da minha gestora, em me transferir de uma área biocontida, que tem um acesso limitado, para uma área mais aberta, onde eu posso me movimentar com mais facilidade. A saúde também faz parte da rotina das futuras mamães da empresa. Carla tem consultas mensais com a técnica de enfermagem, que observa os sinais vitais e orienta sobre os principais cuidados para ter o bebê. A gente vai fazer algumas verificações de pressão. Elas são orientadas a comparecerem ao ambulatório uma vez por mês, onde nós realizamos aí, juntamente com o pré-natal, que ela já realiza com o seu médico ginecologista, um acompanhamento de todas as intercorrências, de todo o controle que é realizado. Nós passamos o dia inteiro aqui na empresa, então acho importante ter esse acompanhamento. Uma Mãe de Ouro é o mais recente programa da Ouro Fino, criado para dar continuidade aos cuidados da empresa com as gestantes. Nele, as mães e os pais têm palestras sobre variados temas importantes para esta fase do casal. Hoje foi dia de conhecer técnicas para aliviar a dor e aprender sobre o papel paternal na gravidez. A gente aumenta a nossa responsabilidade, mas aumenta o nosso conhecimento, a nossa segurança sobre o assunto. Muito bom, né? Preparar o pai também, principalmente, né? A mais eu que sou novo, pai de primeira viagem, acho que essas dicas, esses toques aí vão ser fundamentais aí. E até eu ajudei a mostrar as dificuldades das gestantes. Ai, tão menos? Quando a gente tem conhecimento, a gente pode tomar as decisões e não ficar ouvindo só os palpites que todo mundo vai dar, mas escolher o seu próprio caminho com segurança e consciência. A gente cuida da família, do colaborador, dentro do seu espaço de trabalho e fora também, com os pais, os envolve, os traz a realidade da maternidade. Toda esta atenção também é importante para o período de licença-maternidade. Depois de alguns meses, com o filho em casa, a Janine logo vai estar de volta ao trabalho. Mas sem preocupações, porque sabe que conta sempre com o apoio da Ouro Fino. A gente sabe que a Ouro Fino, com certeza, vai dar um apoio e já dá, né? E já deu nesse tempo todo. Muito bem, então anote os destaques de hoje. Mast Plus BR, Mast Fim Vaca Seca, Silobac 5, Liga de Reprodução Ouro Fino. Os produtos que você viu estão disponíveis nas melhores revendas do Brasil. Saiba mais informações no site da Ouro Fino Saúde Animal ou ligue no 0800-941-2000. Um dos assuntos desta edição foi reprodução bovina. Se você ficou interessado no tema, então está convidado a assistir o programa de amanhã. O quadro, sem dúvida, traz as principais perguntas do campo sobre manejos como a IATF. Bom Ouro Fino Campo de hoje fica por aqui. Boa folia! Até amanhã! Tchau! Vamos lá!